Bom, e em vários estabelecimentos alimentícios, quem faz blitz nesta época do ano também são os consumidores, que procuram frutas, legumes e lógico, os peixes. O senhor Roberto segue à risca a tradição católica e faz o jejum de carne vermelha durante a quaresma. A preferência é por peixes de água salgada e por isso levou o peruá. Tem o caçari, que é ali da lagoa do Baguari. O senhor gosta de peixe de água salgada? Eu gosto mais de água salgada, mas, aliás, eu gosto de qualquer peixe, né? Normalmente o pessoal procura muito o cascudo, o peruá, o filézinho de tilápia e alguns peixes em pamuqueca, igual tem a piratinga dourada e tem o surubim, que é bem procurado também. Por conta da substituição de carnes vermelhas durante a quaresma, também há um aumento de vendas de verduras e legumes durante o período. A expectativa para o setor é de que o crescimento seja de até 20%. Os legumes mais procurados são as batatas, pimentões, abóboras e cenouras. Leonardo conta que nesta época a procura pelos alimentos cresce bastante, já que os itens são complemento do prato principal. As pessoas também procuram fazer a substituição da carne vermelha por algumas frutas, como manga, o tomate cereja. Essas frutas, como que eu posso dizer, que colocam junto com a salada, aquele acompanhamento com a salada. O alface também é bastante procurado, cebolinha, salsa, que é o cheiro verde. E o quiabo, então a pessoa faz aquela substituição para adequar a quaresma e a sua dieta.